Legal, estamos aqui no recém-inaugurado Bar Soberano, na rua Montserrat 145. O telefone é 2361-4750, funciona de segunda a domingo, das oito da meia-noite, né Marilda? Maravilha, gente! Sábado e domingo tem um belo no assado maravilhoso. Fico aqui no metrô Carrão, ao lado da Rádio Auleste. Venho aqui, busca ao vivo no final de semana. Venho aqui, gente, no bar e restaurante Soberano. Não deixo de vir. Por favor. Uma Montserrat 145. 2361-4750. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.